Gente, tchau, eu tô muito... Aí! Tchau, eu vou me curar! Pai, você tem que entender que pra algumas pessoas é difícil. Então vai, tá bom, mas eu acho que nem necessário. Vamos lá, vem minha mãe. Vem, vai. Faz alguma coisa. Vamos lá, peraí. Graça! Nossa, curei agora. Cheiro do álcool veio com uma... Nossa, mocinho, tô com tesão. Funcionou, funcionou. Tô com uma tesão em você, mocinho. Segura no meu espeito. O que é isso? Vem, mocinho, me dá coisa. Para, mocinho, para. Nossa, hoje eu acordei com um desejo que eu não sabia se eu comprasse a televisão, eu tinha um filho. E como eu não tenho dinheiro pra comprar TV, eu quero ter um filho. Chega de botar criança no mundo. Já tem muita gente aí, dessas birutas todas aí. E de mais a mais, você sabe que a nossa, né, nossa cruz, não deu certo. Não foi, bitch? É, de que eu tô escutando, tá? É, no caso, eu até concordo. Olha aqui, mocinho, é o seguinte. A gente pode fazer igual o teatro, a gente não precisa estrear. Faz só um ensaio geral. Vem, vem, vem. Vem, vem. Cara, de que eu tô aqui? Ainda porque ainda não saiu. Tu já tá melhor, né, mãe? Tô, tô melhor. Eu sou tua filha. Tava tentando melhorar, mas tu tá uma empata também, né, Brite? Olha, e de mais a mais, hoje eu tô naqueles dias, não é? Porque eu sou homem, eu não tenho que ficar querendo toda hora, não. E de mais, ó, tô com muita dor de cabeça, tá bom? Ah, ressaca, né, com certeza. É, eu vou beber de novo pra ver se eu curo a ressaca. Vai, vai, mocinho, vai. Eu vou. Então vai, vai lá. Deixa, eu fico sozinha mesmo. Eu vou. Então monta. Deixa, deixa, eu tô te considerando o meu mamilo. Deixa, deixa. Não tem problema não, tem problema não, mocinho. Eu vou lá pra dentro, me ajeito no chuveirinho. O que é que tu vai fazer com o chuveirinho? Toma banho. Eu vou pra lá, Ju. Tá atrapalhando? Já atrapalhou, né, mãe? Minha cliente já foi embora com essa palhaçada que vocês estão fazendo aí. Ih, que absurdo. Desculpa, desculpa. Tô uma coitada hoje porque eu não consigo fazer nada, entendeu? Ninguém tá me querendo. Tô doida pra fazer um negócio, não consigo. Não tem uma pessoa. Mas se não quer, eu vou tomar um banho frio pra ver se eu esfrio as coisas e tomar um banho de borracha. Tu vai ficar pelada aqui fora? Qual problema? Os outros não vêm nu? A gente todo não nasceu nu? Sinceramente, eu preciso estar vendo uma coisa dessa, não? Não, não precisa. Pode fechar os olhos. Olha, a tua sorte que eu não sou X-Man. Que se eu fosse, ia fazer a tempestade jogar um raio na tua boca e cortar a tua língua. Ô, Graça, você devia era dar o melhor exemplo a essas criaturas que você botou no mundo e chama de filho. Ué, Geralda, quem é criatura aqui, Geralda? Quem é criatura aqui, Geralda? Ué, tu vê como é que tu fala. Mexeu com a minha mãe, mexeu comigo, hein? Calma, calma. Ela é crácea, filho. Ela é crácea. Vem o meu barraco. Vem o homem que tem dentro de mim, cara. Ele vem aparecendo aqui, ó. Vai dando uma... Uou! Olha, eu vou entrar, sabe? Porque eu não tô aqui. Essa coisa é contagiosa. E eu não me misturo com gentalha, gentalha, gentalha. Vai embora, ô, dona Florina. Pode tomar um banho aí, mãe. Pode ficar pela dona aí. Fica pela dona aí. Não quero, não quero mais. Não quero tomar banho aqui. Não vou... Não vou ficar fazendo bat-bag, não. Botar os peitos... Não vou, não. Tá bom? Vou lá pra dentro. Vou fazer sozinha. Ah, que se fuma no banheiro. Vou tomar banho no meu banheiro pra ver a DVD. Ah, fofoqueira. Fofoqueira. Cacete. Ô, Marraia. Hã? É porque eu queria te pedir um negócio. Tu não podia, assim, dar uma capinada na minha grama? Bicho, eu não tenho aquela máquina, aquele cortador de grama, sacou? Tá lendo mais, da outra vez eu fiquei com tendinite na minha mão, de tanto que não dá. Faz esse bagulho pra mim, Cardi, que meu namorado vem aqui hoje. A mamãe sabe que você tá com o namorado? Sabe, Cardi, que não sabe que ele vem aqui hoje. Tu sabe que ela não gosta disso, não, né? Não gosta de que venha a gente se conhecer aqui na hora das refeições. Ainda mais homem que come pra caramba. É, mas dependendo, né, Marraia? Tem mulher que come mais do que homem. Tá mandando piadinha, tá de gracinha aí? Não, mana. Que isso, Cardi, que eu tô multifeminina. Não precisa mentir também, não. Tô irritada, hein? Eu estou irritada. Eu estava pra tomar banho e tinha tirado a roupa todinha, até a calcinha. Quando eu vi quem foi que acabou com o sabonete. Eu fui lavar as minhas partes com sabão de coco. Mãe, tu não perguntou pra se eu vou te esperar assim mesmo? Meu namorado vem aqui hoje. Eu só espero que não vem na hora do almoço, né? Não falei? Oxa, mãe! Tá, tá bom. Se quiser vir pra almoçar, traz um quilo de carne, um filé mignon. Caraca, mãe! Tá bom, pode ser alcatra. Olha, tu não sai fazendo birra pra mim não, hein, Brit! Brit, volta aqui pra dar um susto na mãe! internally! Woohoo! Woohoo! Galera, desculpa pa paper… нет, Oceano!